Sejam bem-vindos galera, a mais um vídeo no canal Hoje nós estamos carregados de tratores Valtra Estamos indo lá para Palmas E vamos subir a Serra do Tombador agora E sejam bem-vindos É muito grande galera, olha lá essa prancha Pega quase as duas pistas O tráfego galera, está intenso Está no Ultra As gramas, está no Ultra A luz, está no Ultra Está tudo carregado no máximo galera Então se der alguma travadinha, alguma coisinha, é normal Porque está muito pesado O jogo está com 924 MB De memória Quase 1 GB Então ele é muito pesado Eu acho que com a atualização vai passar de 1 GB É o jogo mais interessante que está tendo hoje em dia na atualidade Porque olha só o cenário Olha a cor Olha a textura Olha tudo A textura do chão galera As faixas As árvores Tudo top Câmera Luz Sombra Tudo Tratores Olha lá Que tratorzinho mais top Ops É legal É legal demais Olha a estrada Que movimento É legal 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 Vamos lá Saímos da polícia E agora vamos continuando E o ônibus vem que vem Olha que pista arrumada Não quebra a ava Vamos brincar um pouquinho galera Nossa, agora tombou Olha lá E agora Galera, olha pra isso Deitou O ônibus já parou ali Olha lá os trotores Deitou galera E agora Não tem jeito de fazer nada Ferro E aí E aí Obrigado.